A carne para o seu almoço do dia a dia, para uma confraternização ou mesmo para hoje domingo, está aqui na Casa da Carne de Bom Jesus, que tem as melhores carnes Emerson, com cortes especiais aqui da água na boca. Bom dia! Bom dia, Fábio! Você falou tudo! A Casa da Carne de Bom Jesus é uma casa de carnes completa. Nós temos os mais variados tipos de carnes, temos como principal fornecedor o frigorífico São João, que tem o Black 1950, que é o que há de mais top no segmento de carnes hoje. Temos a Bisteca Fiorentina, T-Bone, Prime Rib, Bife Ancho, Bife Chorizo, tudo de bom para você. Aqui na Casa da Carne de Bom Jesus, até a carne do frango é diferente. Eu vi na internet, vi na TV, num programa de culinária, um corte especial, aqui eu encontro. Sim, nós temos aqui o frango do milho, um frango criado numa granja que vem de Campo Alegre, um frango muito mais saudável para você e sua família. A Casa da Carne de Bom Jesus, além das mais variadas carnes com cortes especiais, disponibiliza uma ampla loja com temperos especiais, carvão, até a lenha para o meu churrasco aqui eu encontro, a lenha, é claro, do ambiente que eu posso reservar para fazer uma confraternização, aonde vocês disponibilizam, inclusive, o assador. Isso mesmo, Fábio. A Casa da Carne de Bom Jesus é uma casa de carnes completíssima. Nós temos mais de 1.200 itens, entre farofas, sais de mais variados tipos, temperos do Brasil inteiro e até do mundo. Nós temos também esse espaço onde o cliente pode fazer uma confraternização com os amigos, familiares, até mesmo para a empresa. Esse espaço conta com churrasqueiros, se você precisar, ou você pode mesmo comprar a carne na hora e preparar para você e seus amigos. Casa da Carne de Bom Jesus, hoje, loja aberta, até as 13 horas. Até a 1 da tarde, posso vir aqui, que aqui eu encontro a melhor carne para o meu almoço de domingo, para o meu churrasco, para uma confraternização. E a Casa da Carne de Bom Jesus fica na Luísio Pires Condéixa com o número... 2699. Telefone? 3467-4893. Esse fone também é o WhatsApp, você pode fazer a tua encomenda por esse telefone, né? A melhor carne para o seu almoço, a melhor carne para o seu churrasco, está aqui, na Casa da Carne de Bom Jesus. Aqui tem cortes especiais preparados para você. Aqui tem cortes especiais preparados para o seu almoço, e aí tem cortes especiais preparados para o seu almoço, e aí tem cortes especiais preparados para o seu almoço, e aí tem cortes especiais preparados para o seu almoço, e aí tem cortes especiais preparados para o seu almoço, e aí tem cortes especiais preparados para o seu almoço, e aí tem cortes especiais preparados para o seu almoço,